Quero, neste momento, fazer um cumprimento especial ao nosso residente literário, ao João Paulo Coenca, que tem, enfim, por trás de si uma história, um património já, uma pessoa muito conhecida, uma pessoa muito mais conhecida ainda dentro do Brasil, ele tem uma crónica semanal no Jornal de São Paulo, ele tem várias obras publicadas e, portanto, para nós é, de facto, uma honra podermos começar já um bocadinho a descortinar esta ideia do fólio e da estratégia óbvio-desvil literária com um residente literário. Um residente literário que, a partir de hoje, começa a escrever de óbidos para o mundo e sobre óbidos para o mundo também. O livro é isso mesmo, é a força da inspiração, é o mundo que nos transporta ao conhecimento, à informação, e que nos posiciona num certo patamar de criação, de inovação, de sonho e de, com isso, crescermos socialmente, economicamente. E, portanto, hoje é uma parte do caminho que estamos a afirmar e, seguramente, que no futuro vamos ser bem surpreendidos, eu diria, com toda a programação que já está fechada e outra que virá a ser fechada. E, portanto, é isso que queremos afirmar, é o óbidos numa espécie de plataforma de relação de escritores, de putativos escritores que possam vir a assumir um outro palco no contexto internacional e que possam relacionar-se, não só entre si, mas relacionar-se de forma mais intimista com os seus leitores. É isso que, no fundo, vamos ter no Folio, um ambiente de festa, de grande folia, de grande animação, de descoberta, de experiências novas, nesta relação de proximidade entre os escritores e leitores, mas também numa relação de grandes improbabilidades de virem acontecer, como ter escritores a interpretar, a fazer música, dança, cinema, enfim, muitas coisas vão acontecer neste ambiente mais descontraído de festa. Eu sinto uma energia muito parecida com a primeira Flip, lá no Brasil, que foi em 2003, e eu fui convidado para uma residência antes da primeira Flip. E, na época, a Flip era uma iniciativa meio obscura, ninguém sabia o que ia dar, e virou rapidamente a maior, o grande festival literário brasileiro. E eu tenho certeza que o Folio vai acontecer a mesma coisa. Estou feliz também em poder lançar o meu romance novo aqui, antes do que no Brasil, e também estou muito feliz em começar alguma coisa nova aqui em Óbidos, que é uma cidade muito encantadora. O que eu mais tenho gostado de fazer é andar à noite, longe dos barulhos, dos turistas, e eu acho que ela ganha uma dimensão completamente diferente. Enfim, estou super empolgado e animado com essa etapa. Queria agradecer a todos mesmo. É muito importante na vida de um escritor, quando surge uma coisa dessa, uma oportunidade de você ficar algum tempo se dedicando ao seu trabalho, num lugar tranquilo, isso é muito proveitoso, especialmente se é um lugar novo.